Elimine toxinas do cólon, limpe seus pulmões e aumente a imunidade usando esta bebida todos os dias. Oi meus amigos do YouTube, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a curtir o nosso vídeo e a se inscrever ativando o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo nos grupos do WhatsApp e com a sua família e amigos. Infelizmente, com tanta poluição no ar, acidentalmente introduzimos venenos como pesticidas, conservantes ou até mesmo metais pesados em nosso organismo. As toxinas acumuladas no corpo são a principal causa de doenças perigosas como câncer, envenenamento e doenças cardiovasculares. Portanto, a purificação do corpo é considerada um método de assistência à saúde, do qual muitas pessoas estão interessadas e buscam métodos naturais eficazes. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como preparar uma mistura que te ajudará a remover as toxinas do cólon e a limpar seus pulmões. Mas, antes de continuarmos, se é a sua primeira vez por aqui, comente de qual cidade você nos assiste, pois assim iremos te conhecer e te dar as boas-vindas. Com tantas informações de como desintoxicar o organismo, você não sabe como e qual escolher para limpar o seu corpo para estar seguro em forma, não é mesmo? A boa notícia é que aqui nesse vídeo, como eu já citei, compartilharei uma ótima fórmula de uma bebida 100% natural para limpar seus pulmões, purificar o corpo e limpar o sistema intestinal. Essa bebida é muito fácil e é feita com ingredientes disponíveis em casa. O primeiro ingrediente que vamos precisar para fazer a receita de hoje é uma folha de aloe vera, que vamos cortar ao meio para retirar o gel. A aloe vera tem efeito anti-inflamatório e anti-alérgico e remove toxinas do intestino. Além disso, também melhora o metabolismo no fígado e nos rins. Ajudando a esfriar e a purificar, na medicina oriental, a aloe vera é considerada um excelente remédio natural para desintoxicar o corpo. O próximo ingrediente que vamos usar é o suco de uma laranja. A laranja é cheia de fibras e nutrientes que podem ajudar a saúde de um modo geral. Uma laranja pode fornecer 100% de vitamina C que o seu corpo precisa diariamente. Portanto, as laranjas podem ajudar a aumentar a quantidade de ácido estomacal necessária e apoiar no funcionamento do sistema digestivo. O alto teor de fibras também ajuda o processo digestivo a se desenvolver sem problemas e evita constipação, promovendo a eliminação de toxinas do organismo. Além disso, os minerais presentes na laranja também têm um efeito purificador e de resfriamento muito eficaz. O último ingrediente é o óleo de coco, que não apenas serve para melhorar o sabor do suco. Ele também desempenha um papel muito importante nessa nossa bebida com a adição de nutrientes e na melhoria da função da limpeza do corpo. Ele é rico em triglicerídeos e, quando absorvido pelo organismo, vai diretamente para o fígado e é convertido em energia. Para preparar o suco, coloque a aloe vera e o suco de laranja com 200 ml de água no liquidificador e bata bem. Em seguida, despeje essa mistura em um copo e coloque duas colheres de sopa de óleo de coco e beba em seguida. Você pode tomar esse suco uma vez ao dia, de preferência pela manhã. Você pode guardá-la na geladeira para torná-la ainda melhor. Esse suco é feito com ingredientes 100% naturais e é muito seguro. Portanto, você pode usá-lo diariamente para purificar o seu corpo, limpar seus pulmões e fortalecer o sistema imunológico. E aí, gostou das dicas de hoje? Então, se inscreva no nosso canal e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com todos os seus contatos do WhatsApp e com seus amigos do Facebook. Fica com Deus e até o próximo vídeo!